Fala, meus tesudas e minhas tesudas! Eu sou a Camila Roçado e bem-vindo a mais um Piranou! Então, galera, no vídeo de hoje, tem bastante tempo que eu não faço esse conteúdo aqui no canal, mas aí entrarem em contato comigo e eu curto muito essa loja porque eu já fiz esse conteúdo aqui no meu canal, que é a loja Banggood, essa que tá aqui na tela, uma loja lá da China que vende os babados mais incríveis. E aí agora eu vou testar os produtos que chegaram aqui pra mim e vou compartilhar com vocês. Antes de começar o vídeo, pelo amor de Dada, é novo ou nova? Se inscreve aqui no meu canal, deixa o joinha pra mim porque isso é muito importante pro vídeo e me segue no Instagram, que é esse que tá passando aqui na tela. Então vamos lá, gente. Eu nem abri nada desde que chegou aqui pra mim, que eu queria real abrir com vocês, testar, ver se funciona, como é que é o babado, enfim, gente. Ah, e outra coisa também, todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês vão estar no link aqui abaixo do box de informações. Então você gostando, se interessando, ou você pode comprar pelo aplicativo da Banggood ou pelo site da Banggood, só clicar aqui no link direto que vai ter um precinho especial pra vocês, tá bom? Então bora lá. Gente, começando com esse aqui, eu achei incrível como as caixas chegam aqui em casa. Eu fiquei até com uma dor no coração, achando assim, ferrou, bem quebrado. Graças a Deus não vê, porque eles embalam muito. Mas vocês sabem como é que é, né? Assim, tá mais quando as coisas vêm lá de fora e tal. Manas, olha como é que... O estado da caixa que veio. Sacanagem. Fiquei chateada. Mas enfim, a caixa a gente joga fora mesmo, importa o que tá aqui dentro. Bom, primeiro babadinho que eu vou mostrar pra vocês. Que é uma espécie, gente, de umidificador de ar. Eu já tava querendo um monte de pouco ir pra casa. Aí eu escolhi esse aqui. Vou botar aqui na tela qual o produto. Vocês vão ver aqui na tela e comigo. Eu escolhi esse aqui, ó. O rose gold. Eu achei ele bem bonito. O design dele bem bonito. Confesso pra vocês que na foto eu achei que ele fosse maior. Mas vocês podem ver que ele não é tão grande assim. Mas eu achei ele lindo. Ele é tudo metalizado, o rose. Aí vem, irmãs, com isso aqui, que eu não sei o que que é. Vem com o cabinho USB, porque ele é recarregável. Mas eu vou tentar ligar pra ver se tá funcionando. Olha como é que é, gente. É digital, assim, ó. É, deve tá sem carga. Deixa eu ligar aqui. O pininho aqui é pra botar pra carregar. Aí eu nem sei, gente. Eu tenho que comprar a essência pra eu colocar aqui dentro. Fala aí pra mim se vocês estão acostumadas a usar isso. Olha, ele tá meio vermelho, ó. Ficou verde. Gente, ele tá mudando de cor. Eu vou te ligar aquela luz ali atrás pra vocês poderem ver melhor. Pera aí. Olha, que babado. Ele fica mudando de cor. É o lilás. Vou tentar ver o manual aqui, né? Tomara que venha em inglês. Apesar que eu falo muito inglês, né? Ok, tem de tudo. Ah, isso aqui bota ali dentro. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó, um desenhozinho. Eu gosto quando ver os desenhos, porque o desenho facilita quando a gente não fala três línguas. Tem que abrir aqui o babado. Eu tô testando com vocês. Ai, eu morro de medo de quebrar. Eu sou muito felícia. Meu Deus, como é que é isso? Não consegue, né? Ai! Ah, tá. Roda. Ok. Rodei. Olha como é que ele é por dentro. Tira essa parte aqui. Aí bota o cone, é isso? Isso aqui. Mas parece que já tem um aqui dentro. Cara, tem um aqui dentro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Pera aí. Tá vendo? Será que é isso que dá cheiro? Ai, meu Deus. Como é que usa isso, senhor? Enfim, eu vou deixar ligado aqui pra ver se acontece alguma coisa. Pra mim, isso aí é fumaça. Cara, eu acabei de descobrir que eu tenho que colocar um líquido, né, linda? Ô, linda, linda. Que linda. Tá linda, linda. Como é que vai sair o babado, linda? Se não tem água dentro? Gente, eu deixei ligado aqui, que eu não sei, né, se tem um tempo, tem que esquentar pra sair. Enquanto eu vou mostrando as outras coisas. Se fizer alguma fumaça ali, eu mostro pra vocês, mas por enquanto tá rolando não. O próximo é esse aqui, ó. Esse vem com a caixinha bonitinha. Eu tava muito doida querendo esse babado aqui, que eu já vi várias propagandas no Instagram. Que é tipo uma depilação pra tirar o pelo da sabrancelha, do buço. É uma caneta, né? Aqui, ó. O nome diz depiladora de sabrancelhas. Aí eu tava, tipo, muito dura pra testar, porque eu via no Instagram as meninas usando. Eu falei, ai, gente, será que esse babado funciona mesmo? Ó, vem assim, inglês que eu não entendo é nada. Mas vem o desenho, ó, gente. Olha que eu me escolhi essa cor rosa. Olha esse aqui, que lindo, gente. Uma cor linda, né? Ai, vem o pentinho pra pentear. Ai, que mara. Será que tá com... Não, acho que ela tá descarregada. Ai, lá vai eu tentar abrir outro negócio, gente. Não consegue, né? Ah, acabei de ver que esse pentinho aqui é pra tirar os pelinhos que entra. E eu achando que era pra pentear a sabrancelha. Não sabe de nada, não sei. Ó, rodei. Camila sendo camela. Perdi o bico do meu amigo. Tá, tirei o bico. Tem que ficar segurando. Um. Ah! Agora eu entendi. É de pilha. Eu acho que eu tenho pilha. Pronto, vamos ver, gente. Ai, ligou. Faz um barulhete. Vamos ver se vai funcionar. Eu tô com os pelinhos aqui, ó. Não dói, não. Será que é porque eu tô de maquiagem? Tô sentindo puxar. Saiu, gente, meu pelo. Acho que você não vai conseguir ver, gente. Mas o babado funciona mesmo. Ele não dói nada. Pra mim dava choquinho. Gente, arranca mesmo. Funciona. Só que meu pelo é muito claro. E aqui eu tô com... Como eu tô de... De maquiagem. Vocês não vão conseguir ver. Vamos ver a minha loja. Não dá pra vocês verem, né? Cara, eu na câmera não tô nem enxergando meu pelo. Mas eu aqui... Pessoalmente eu tô. Pra minha utilidade pública isso aqui. Tu vai ir fazendo aqui o desenhozinho, ó. Eu vou fazer o seguinte. Me segue no Instagram? Não me segue. Segue lá quem você tá passando aqui na tela. Eu vou mostrar lá nos stories quando eu tiver sem maquiagem. Ai, achei lindo o design. E o negócio tá aqui, gente. Não tá sendo fumace ainda não. Amei. Amei minha caneta. Vamos para o próximo item. O próximo é esse aqui. Vem nessa caixinha também. Vem direitinho. Esse aqui eu achei bapho, gente. Ele aqui, ele é uma face stream. Um spray mão. Máquina de água hidratante. Pra, tipo, dar maquiagem. Pra jogar no rosto. Ai, vou tirar por aqui, né, linda. Vem com o cabo também. Olha como é que ele é. Sendo que eu queria o rosê, né? Veio todo branco. Acho que o rosê tinha acabado. Não lembro. Sumiu? Destruí não, né, gente? Ah, não. Já tá funcionando, ó. O pouco que eu entendo aqui do meu inglês, diz aqui na casa, por favor, usa água mineral. Só essa frase que eu entendi. Bom, coloquei água aqui. Agora eu vou prender. Vamos ver se funciona. Ai. Engraçado a água ser geladinha. Gente, ó. Tô ok. E borreu. Pra andar na bolsa, dar um refrescou assim no rosto de garota. Gente, é babado. O negócio é na hora mesmo. Gente, como é que pode? Olha que irado. Próximo item que eu escolhi. Essa tiara de garotinha. Eu queria preta porque branca suja muito, né? Mas olha que linda. Inclusive eu vou botar agora pra ficar no vídeo. Olha que charme essas orelinhas. Ah, louca. Vou botar aqui minha zorréia. E ele é todo brilhoso, todo cintilante. Olha que linda. Tô me sentindo assim uma verdadeira... Qual o nome daquelas meninas? Cosplay. Gente, que irado. Lindo. Aí tem um elástico aqui. Ó, ele é de elásticozinho pra regular. De orelhinha. Ai, muito bonitinho. Vou botar assim pra cá, assim. Vou jogar o cabelinho pra cá. Bonitinho, né, gente? Amém. Linda. Olha como chegar mais pra perto pra vocês verem. Ele é de veludo. Tá, hein, manjo? Um veludo bem brilhoso, bem bonito. Bem aquelas coisinhas de garota. Bora pro próximo. Próximo que eu escolhi. Claro, né? Porque agora que eu tô abusada. Que eu aprendi a fazer delineado. Que eu aprendi a colar cílios. Vou ficar maluca de cílios. Gente, não é possível. Isso aqui não vai ligar, não? Será que eu botei pouca água? Ai, tava esquentando. Meu Deus, tava quente aqui em cima. Olha essa cartela de cílios que eu escolhi. É L27. Eu vou colar aqui. Inclusive, eu comecei o vídeo sem cílios. Isso aqui é o meu mesmo. Aí eu vou colar com vocês. Tava baratinho, irmã, essa cartela aqui, tá? A minha fi... Nala! Destruindo uma das coisas que eu tenho que mostrar pra vocês. Meu Deus, a caixa já não veio direita. Vem passar um pouquinho da cola. Só termina esse vídeo na hora que o meu purificador de ar bombar. Porque ele vai ficar lá na minha sala. E eu tenho que comprar um negocinho, né, de aromazinha. Aqui na portada do meu prédio, inclusive, tem um. Nossa, gente, todo mundo que passa aqui, fala, cara, que portaria cheirosa. Porque dá o maior cheiro bom mesmo. Colar. Ele é bem natural. Nossa, achei ele lindo. Ele é bem fininho. Olha, gente, ficou uma coisa bem, assim, sutil. Deixa eu colar o outro, né, pra não ficar capenga. Tudo bem. Ai, que linda. Agora que eu vi que eu colei errado. Eu aprendi a colar cílios. Esse é desse olho e esse é desse. Porque a parte de dentro, gente, os cíliozinhos é menor. Então ele te sinaliza, né? Olha como é que ele é o desenho dele, ó. Tá vendo, ó? Pequeno, aí vai grandão. Então essa parte aqui é pra dentro e a outra é pra fora. Tcharam! Olha, irmãs, os cílios de garotinha. Nossa, amei. Mas na próxima eu vou pedir o maior. Mas esse aqui, como é bem natural, é bom pra usar, tipo, no dia a dia. Vamos para o próximo item. Eu pedi esse bob aqui, esse bob de meninas. Mas pra gravar vídeo, alguma coisa assim, que eu queira fazer, sei lá, um composê, entendeu? E aí vamos ver se ele funciona. Vou tirar agora aqui o meu arquinho. Ó, eu tinha pedido rosa também. Aí veio o amarelo. Não tem problema. Como é que é, gente? Ele é esse de velcro. Tá vendo? Aí eu acho que é assim, tipo assim, tu já bota... Gente, eu enrolava meu cabelo quando eu era criança com o Bob, porque minha mãe usou Bob a vida inteira. Mas eu não sei se eu sei enrolar Bob. Bem, sei. Acabei de lembrar aqui. Acabei de ver que eu ainda sei. Ai, que lindo! Muito prático, né? Nem precisa de grampo, nada. Se a senhora não sabe usar babyliss, já pode comprar um saco desse aqui, na Banggood. Aí puxa bem pra baixo, gente. Vai enrolar no cabelo. Por que choras, dona Florinda? Vou continuar o vídeo assim. Próximo item é esse aqui, gente. Olha a esponjinha de lavar rosto. Olha que mara essa aqui, gente. O designer dela. Ela é bem pesadinha. Vem também, ó, com carregador. Eu amo essas esponjas faciais, gente. Amo, amo, amo. Ó, ela vem com tipo uma capinha, né? De acrílico. E olha como ela é. Ela é mais compridinha, assim. Mas ela é bem pequenininha, ó. Tamanho da minha mão. Mas ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Bem, tá descarregada. Vamos botar aqui, dar um gás nela. Ai, aqui a capinha, ó. Como é que é? Pra você guardar, ó. Vem assim e assim. Ai, que lindo! Gente, tô amando minhas coisas. Tá gostado? Deixa o like pra mim. Comenta aqui qual foi o seu preferido até agora. Vou dar like em geral. Ai, gente, ela é muito bonita. Nossa, macia. Que delícia. Hum, chega uma pedra da hatch. Ah, ela vem com uma nó também, ó. É só carregar mesmo e ligar. E depois lava. Olha, gente, agora é um lasco. Bem melhor, né, do que aquelas negocinho de dobrar. Ó, acendi uma luzinha aqui. Tá vendo? Enquanto isso, eu vou deixar dando uma carguinha aqui. Vamos ver o próximo item. Chora não, florinda. Deixa eu tirar isso aqui, gente, um pouquinho. E o próximo item é esse aqui. Ele é bem pesado, gente. Ó, ele vem numa caixa. Parece até um perfume, né? É verdade. Irmães, isso aqui é um negócio de botar no rosto pra poder fazer hidratação, aquelas máscaras. Olha, vem uma de cada. São vários sachês. Eu não vou abrir, senão eu vou estragar porque eu quero usar de verdade. Mas como eu falei, é só me seguir aqui no Instagram porque quando eu usar eu vou mostrar nos stories. Mas, ó, é igual essas máscaras de espadeio que as meninas usam pra cuidar do rosto. Ó, o desenhozinho. Como é que é pra limpar o rosto, coloca máscara, deixa um tempinho e depois de novo a máscara. Para uma pele de garotinha. Morri! Ela é bem gelatinosa. Nossa, e é engraçado, é pesada, porque vem bastante. Deixa eu ver quantos vêm. Vem 10 máscaras. Toda dá pra usar. Próximo item é esse aqui que eu achei, minha filha, babadeiro. Eu falei, cara, eu vou pedir. Nesses momentos que a gente se empolga, né, de chela, dessas paradas, eu falei, cara, eu vou lançar isso pesado num vídeo. Ai, pode falar que eu sou maluca. Eu pedi essas dentaduras. Muito linchela. Deixa eu ver como é que fica. Ai, tem tipo uma gelatininha aqui. Essa parte aqui é a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo. Ai, é maior do que o meu dente. Acho que não... Não consegue, né? Calma aí, gente. Aqui eu não quero uma danga. É, é esse mesmo. Ó o ganchinho aqui pra cima. Eu só não entendi que veio uma, tipo uma pazinha. Tipo uma pinça, ó. Ah, tá, gente. É pra molhar na água. Eu fiz alguma merda, eu acho. Ah! Nossa, eu fiz merda. Tá vendo esse babado aqui? É tipo um protetor... Pô, eu usava isso. É tipo esses protetor que a gente bota no dente que luta. Ele vem dentro. Da dentadura. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai morder pra moldar com a nossa mordida. Entendeu? É assim. Aí, no caso aqui, eu tenho que morder. Ai, gente. Calei. Eu não tô entendendo. Ah, tá. A pinçazinha é justamente pra isso que eu já contaminei de germes aqui real. Que você pega assim, bota na água. Como tá aqui, ó. Ó o passo a passo aqui. Coloca na água e morde. Tá, tem que ser com o negócio mesmo. Vou lá ferver um pouquinho da água. Vou botar aqui de volta. Não tinha nada que ter tirado aqui, Camila. Você é muita fubada. Gente, conforme aqui a orientação, manda deixar aqui uns 15 segundos. Na água, não. O que? Aí ele enca. Eu acho que eu deixei menos tempo. Desculpa. Que nojo. Ah, gente. Qualquer coisa eu uso sem. Eu coloco sem mesmo. Olha a carrinha. Mas acho que o certo tem que botar com essa esponjinha aqui. Que essa esponja aqui vai colar. Não entende. Dica que a forma é muito grande. Se eu for alugar, eu vou usar só o de cima mesmo. Ó, acho que eu deixei até tempo demais, ó. Meio que derrepeu aqui a... Olha aqui. Mas eu vou tentar testar e aí quando eu usar, se eu conseguir, vou botar lá no meu Instagram. E pra finalizar o vídeo, gente, deixou o like pra mim. Se inscreveu se a senhora não é inscrita ainda. Pelo amor de dadá. Cara, eu tava louca atrás de... Ah, deixa eu ver se funcionou aqui. Não, tem que carregar. Tá vendo a luzinha aqui piscando, ó? Acho que vai demorar pra carregar. Mano, eu tava louca por esse aparelho aqui. Olha a caixa, gente, como é que chegou aqui. Eu espero que esteja funcionando. E esse aqui foi uma coisa... A personalidade da Nala. Eu estava louca por esse aqui. Ah, veio a cor que eu queria. O branco com rosê. Triondais. As meninas fazem o cabelo todo assim. Uma tendência meio praia. Caraca, quero isso. E na Banggood vende. Num preço maravilhoso. Olha como é que é lindo, gente. Vamos ligar. Ó, ligou. Então tá funcionando o ok. Ó, pra cima ou pra baixo. Aí você escolhe a temperatura que você quer. Eu vou botar 270 logo pra fritar. Louca, né? Enquanto aqui esquenta... Ai, que lindo. Dá bem uma luva. Olha, dá pra colocar. Vou te gerar os dedinhos. Vamos lá pro teste do meu trionda. Pelo que eu vejo as meninas fazerem bem fácil. Só abrir, colocar e soltar. Tô contando até 10, gente. Acho que tá indo, hein? Ai, olha meu cabelo! Cara, isso aqui é muito fácil. Aqui não tem domínio com Babyliss. E quer dar um volume no cabelo. Gente, olha a diferença do meu atrás. Que é só botar e soltar, gente. Não tem mistério, ó. Ai, eu amei! Amei! Mais um. Aquela, né? Que falou que só ia fazer uma mecha. Olha o cabelo. Ai, amei! Amei, 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 amei. Amei! Não! O corpo brasil. Olha que diferença, gente. Próximo vídeo eu vou fazer o meu cabelo assim, todo de triondas. E minha fumacinha tá aqui. Consegue ver minha fumaça, gente? Não. Tá saindo bem de leve. Eu botei pouca água, mas já gostei. Eu tenho que comprar um negocinho de cheiro pra poder colocar. E esse aqui, a esponjinha, como vocês viram, eu tenho que carregar o teipinho. Então é isso, tesudas e tesudos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no meu canal. Comenta aqui qual foi o seu produto preferido. Lembrando que se você gostou de algum, vou deixar o link aqui no bloco de informações já personalizado pra você clicar e ir direto no site. Comprar o seu produto preferido da Banggood. E é isso aí. Deixa muito like pra mim. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo e... Tchau! Olha, agora tá saindo muita fumaça. Fumaça pra quem te quer. Eu quero ter meu... Olha isso, gente. Muita fumaça. Muita fumaça. Eu amei isso, cara. Só faltou mesmo o cheirinho. Tem cheiro de nada. Cheira só de água. Funciona mesmo, tá? Quiser um igual e na moda de cor. Hahaha.